Moradores do Parque Industrial João Brás, da capital, estão na bronca com a ousadia de ladrões que vem aterrorizando a região. Uma das estratégias dos bandidos é quebrar a caixa de correios para furtar cartões e outras encomendas. Além disso, tem casas sendo invadidas também. A Camila Rodrigues vai mostrar agora pra você. O carro prata aparece bem devagar na rua. Um homem com um capacete na mão vai ao encontro do motorista. Abre a porta do passageiro e entra. Poucos minutos depois, o carro volta. O motorista para e sai do carro com uma barra de ferro na mão e some do ângulo da câmera. O passageiro assume a direção do carro e sai lentamente. Em outro ângulo, uma outra câmera flagra a ação do criminoso. Ele vai até uma casa e quebra a caixa de correio usando o pé de cabra. Não encontra nada e vai para o vizinho. Ele também quebra a caixa, vasculha tudo e sai sem levar nada. O homem vai até a terceira residência, mas desiste de tentar quebrar a caixa porque passa um ciclista bem na hora. Isso aconteceu nesta semana, na rua Inhumas, no Parque Industrial João Brás. Só que na rua Inhumas já foram três tentativas de arrombamento e outras duas casas já foram invadidas por esses criminosos. Os moradores aqui estão assustados porque é recorrente ver eles passando e às vezes parando também, olhando as casas. Né, João? Vocês estão se sentindo inseguros aqui com essa situação? É, ué, que a gente não sabe nem quem que é, nem de onde veio. É diferente, nunca tinha acontecido aqui, agora está acontecendo frequentemente. Está com receio de, inclusive, invadir sua casa? Você não teve a sua casa invadida, mas fica com receio de entrar quando você sai, deixar a casa sozinha? Precisa, às vezes, trabalhar? É porque é muito próximo, né? Às vezes é da vizinha, pode ser a minha também. Aí a gente fica bem seguro. Você que viu pelas câmaras de segurança, viu até o rosto ali do criminoso, param na porta da sua casa, a gente vê algumas imagens, e aí eles ficam vistoriando aqui. O que é mais fácil para fazer, né? Sim, a gente não sabe o que está acontecendo, porque era quatro da tarde, mais ou menos, parou aí, veio aí com o pé de cabra, quebrou a caixinha do correio do vizinho, parou na minha esquina, que eu moro bem ali, e a gente não sabe o que está procurando, a gente fica com medo, porque quatro horas da tarde... Tem um morador também que, inclusive, teve a caixinha dos correios aqui quebrada, né? Aqui, ó, eles quebram aqui, primeiro passam, né, param, vê se não tem movimentação, eles quebram a caixinha dos correios para ver se tem, às vezes, a chave da casa, né? Muitas pessoas têm esse hábito, esse costume de colocar aqui a chave na caixinha dos correios. Às vezes procuram, inclusive, até cartões, né, cartões de crédito que são enviados pelos correios aqui. Eles, então, mexem aqui, ó, para tentar saber se tem, para tentar ver se tem alguma coisa. Inclusive, a sua casa também teve a caixinha destruída também, e aí a situação é de insegurança, né, a sensação. A segurança, ainda mais a gente que viaja muito, mexe com caminhão, às vezes não fica ninguém na residência, isso aí está um caos sério. E aí, aqui, o modo desoperante deles é esse, a gente vê várias vezes, por vários dias, eles passam, aí estacionam, aí um desce, aí o outro fica dentro do carro ali esperando para ver se alguma coisa acontecer, eles conseguem sair correndo. A gente vê isso todos os dias, né, praticamente, aí dessa semana, eles fizeram isso. Pelo que a gente está percebendo, eles estão fazendo acampamento e olhando a rua inteira, sabe? Casa por casa. Movimentação de casa por casa, isso aí vai ser a semana inteira eles olhando aí para ver se conseguem alguma coisa, né? Agora, Paulo César, já tiveram duas casas aqui que foram invadidas, né? É, teve mais, aquela outra ali da frente também foi, já levaram fio aqui, esse fio aqui já levaram, já levou daquele ali, aqui está uma insegurança total. Bom, aqui na casa do Venâncio também, os criminosos fizeram a mesma coisa que o vizinho, também quebraram aqui a parte da caixa de correios para tentar achar alguma coisa. E por sorte não acharam o cartão que o senhor estava esperando, né? Esperando, iam chegar meu cartão, da sorte que o correio chegou, eu estava aqui na porta, cheguei junto com o correio, peguei meu cartão. Ele quebrou, quebrou primeiro aqui, depois quebrou de lá. E aqui ele conseguiu levar o quê? O que o senhor sentiu, fala? Nada, não levou nada, tinha uns papelzinhos dentro daí, ele pegou e jogou papel no chão aqui, né? Minha esposa viu quando bateu aqui, ela saiu, quando ela saiu, pensou que era alguém. Aí passou o menino de bicicleta conhecido aqui, o João, passou de bicicleta aqui, ela foi, entrou para dentro de novo, deixou, né? Já tinha visto falando, ó. Ela achou que era alguém mesmo, não percebeu. É. Aí, quando ele quebrou, ele passou direto, entrou no carro lá e foi embora. Como é que fica a sensação de vocês aqui com essa situação, inclusive a sua esposa que estava em casa? Meio cismada, aconteceu um dano com a gente aqui, né? O cara invadir nossa casa aqui, é um perigo, né? A senhora gosta de ficar sentada aqui na porta? Gosto, gosto de ficar sentada aqui fora, porque fica lá dentro, sozinha lá, né? E aí o criminoso desse aproveita isso para... Aqui nós passamos sentada, ele sentou lá, eu sentei aqui, a vizinha ali sentou ali, ficou conversando há muito tempo. A senhora não tem nem ideia de quem é? Não, não sei nem ideia. Só depois que a senhora percebeu que, na verdade, se tratava dessas pessoas que ficam historiando aqui? Só depois do vídeo que mostraram aí que eu vi que era ele, né? O que vocês precisam aqui urgentemente? Aqui está precisando muito, muito de uma segurança aqui severa. Aqui nós está todo mundo com insegurança total. Então tem que as polícias ajudar nós aí, passar mais vezes.